Há quatro meses, Aurélio, de 48 anos, descobriu que estava com um linfoma. A recomendação médica foi tratamento com quimioterapia no Hospital Aldenorabelo. A primeira sessão estava marcada para o dia 8 deste mês, mas dois dias antes, um funcionário da instituição entrou em contato com o paciente pelo telefone, cancelando o procedimento. Eles ligaram avisando que não era para ir, que não tinha medicação e que eles iam retornar a ligação quando chegasse. Só que até agora, no momento, já vai fazer mês da primeira marcação da quimioterapia e eles nunca deram resposta nenhuma. Só que amanhã chega, depois chega, amanhã chega, depois chega e nunca chegou essa medicação. E com a falta da quimioterapia, o problema só piora. O mesmo tipo de tumor que antes só atingia o abdômen de Aurélio, surgiu em outras partes do corpo dele, como perna e nádegas. Estou dependendo do hospital, né? O hospital dá alguma resposta, começa a fazer um tratamento e até agora eles não me dão resposta nenhuma, né? Desempregado, desde que descobriu o problema e sem dinheiro suficiente para tratar a doença, a família dele está desesperada. O pior é que a gente quer ajudar e não pode. Se sente impotente, se sente sem nada, porque aqui não está dependendo da gente, está dependendo deles, do hospital, das pessoas que podem fazer alguma coisa. O pior é esse lado, bem aqui. É não poder ajudar meu filho. Saber que cada dia é um dia a menos. E eu queria pedir para as pessoas do hospital, para as autoridades, fazer alguma coisa para ajudar um pai de família. Os familiares já pensam em buscar uma solução na justiça. Pela Constituição, é um direito do Estado curtear a despesa do meu irmão, tá? Então, se o Aldenora Belo não está tendo a medicação, o Estado, a gente vai entrar com uma ação na justiça contra o Estado. A direção do Aldenora Belo lamentou a situação do paciente e explicou que a falta do medicamento Vimblastina, um dos usados para fazer a quimioterapia, está em falta não só no hospital, mas também no laboratório que fornece o produto. O laboratório não afirma se vai ou não descontinuar. O que ele diz é que no momento não está produzindo, talvez por falta de matéria-prima, dificuldade. Nós fizemos uma pesquisa nacional em função dessa dificuldade e terminamos encontrando um pequeno estoque disso, só que há preços caríssimos. Nós vamos ter que comprar pagando antecipado. E a gente vai solucionar isso. E a situação de um dos maiores hospitais do Estado, referência no tratamento do câncer, não fica só na falta deste medicamento usado na quimioterapia. O Aldenora Belo não tem recursos para manter diversos outros serviços e procedimentos. A situação crítica é um reflexo das dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição, que soma dívidas em torno de mais de 6 milhões de reais e pode fechar as portas pela falta de repasses. Todas as filantrópicas do Brasil, na área de saúde, correm esse risco e muitas fecharam as portas. Só que nós temos tido uma imensa criatividade e eu diria que muito mais do que competência em gestão, que nós temos, eu acho que a causa é boa e Deus ajuda, porque o que a gente consegue está muito acima da competência. Agora, existe o risco? Se não encontrar uma saída, o risco existe. Atualmente, o Hospital Aldenora Belo sobrevive de doações, consultas médicas particulares e de planos de saúde, além do repasse do Sistema Único de Saúde, que soma 4 milhões e 700 mil reais. Mas os gastos com os pacientes do SUS superam e chegam a pouco mais de 5 milhões e 500 mil reais. Nós não temos repasses, nós temos o faturamento do SUS, que é o que a gente produz, que dá cerca de 80%, 85% da nossa receita. Temos mais, um pouco de clientela de planos de saúde particulares, mais uns 10% a 12%. A comunidade nos doa recursos, que dá algo de 4% e, eventualmente, há convênios com o Estado.